oi pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje a receitinha é um pão de leite que fica bem gostosinho vou passar os ingredientes para vocês uma colher de sopa de margarina ou manteiga derretida tá pessoal uma colher de sopa mais ou menos 50 gramas 550 gramas de farinha de trigo eu tenho aqui uma parte da farinha de trigo que já está na vasilha e a outra parte ali que depois a gente vai usar então para misturar aqui tá bom pessoal bom vão também 50 gramas de leite em pó leite em pó que vocês tiverem na casa de vocês 90 gramas de açúcar um ovo 20 gramas de fermento biológico seco uma pitadinha de sal uma pontinha mesmo assim tá de sal 300 ml de leite morno leitinho morno mesmo viu gente porque senão dependendo do calor do leite né da quentura do leite vocês acabam aí matando o fermento tá então muito cuidado quando for fazer pão é sempre o leite morninho a temperatura que a gente aguenta o dedo lá dentro esses então são os ingredientes para a gente começar a fazer esse pão ok pessoal para a gente dar início nessa receita eu vou misturar aqui ó e nessa minha vasilhinha alguns ingredientes e eu vou então posicionar a câmera para que vocês né acompanhe direitinho a receita eu voltei aqui ó para mostrar para vocês eu estou com 300 ml do leite aqui e agora eu vou misturar a margarina derretida o ovo o açúcar o fermento o leite em pó a pitadinha de sal agora eu vou misturar bem aqui todos esses ingredientes agora essa misturinha eu vou levar numa parte da farinha de trigo que a gente já reservou aqui nessa vasilha tá e agora a gente mistura agora pessoal a gente vai acrescentando a farinha aqui ó aos poucos e vai mexendo até eu ver que dá para eu colocar então a minha mão aqui na massa porque é mão na massa né gente a mão na massa fazer pãozinho é isso aí mesmo eu já até coloquei minha luvinha aqui ó pronto pessoal agora eu vou acrescentando a farinha e vou mexer com uma colher de pão vocês pessoal que a farinha depende muito da marca que você está usando então vai devagar com a farinha vai colocando mesmo aos poucos assim dependendo da qualidade né da sua farinha vai um pouquinho menos ou um pouquinho mais tá vai depender muito então da farinha de trigo tá bom tá mexendo agora pessoal é mão na massa é até gostoso né gente fazer essas coisinhas assim eu adoro agora a gente vai amassando esse pão ele gruda um pouquinho na mão pessoal mas é normal tá não fica socando muita farinha não porque ele está grudando ele fica assim um pãozinho que fica grudando na mão mas depois na hora de você deixar ele descansar deixar ele crescer pra gente poder moldar ele vai um pouquinho de farinha então não fica preocupada não que a massa está meio que grudando tá é normal mesmo pra essa receita é normal mesmo pra essa receita eu vou tirar a massa daqui vou mostrar pra vocês como é que ele fica na mão tá como é que fica a massa na mão ela tá grudando na mão mas ela não gruda totalmente ó tá vendo então não precisa ficar socando farinha não tá pode deixar assim ó ela vai ficar legal tá porque a massa bem batida nunca desanda né então a gente dá mais importante da gente fazer pão é na hora de você sovar a massa é aí que vai dar aquele toque né quanto mais você sovar a massa quanto mais você apertar ela quanto mais você bater nela agora eu vou bater gente vai chacoalhar vocês aí um pouquinho vou colocar aqui na barriga a barriga eu vou cobrir com uma toalha e vou levar ela lá no forno tá pessoal a gente cobre com uma toalhinha assim eu vou levar lá no meu forno que já tá quentinho eu dei uma ligadinha no forno deixei ele bem quentinho pra poder então deixar esse pão crescer tá bom bora lá pronto pessoal o nosso pãozinho já deu uma crescida aqui olha como é que ele tá bem fofinha a massa ó tá bem fofinha ele já dobrou praticamente de tamanho então agora pessoal a gente vai já dei uma catada na minha mesa aqui né uma limpadinha nela aqui agora a gente vai colocar esse pãozinho aqui então nessa massa do pão aqui ai como é gostoso esse cheirinho de pão né gente ai eu amo esse cheirinho de pão caseiro uma delícia né bom pessoal então agora a gente vai repartir aqui ó meio no olhômetro eu vou dar uma repartida nessa massa aqui ó com a própria mão eu vou abrir a massa assim ó e vou enrolar tá aí vai fazer então esses pãezinhos assim ó compridinho aqui a minha forma já tá untada e enfarinhada tá pronto pessoal a gente já acabou de enrolar os pãezinhos ficaram assim na forma ó agora eu vou passar a gema né aqui em cima desses pãezinhos pra poder levar ele no forno e pessoal deram aqui então 32 pãezinhos assim então eu vou agora deixar crescer mais um pouquinho depois eu vou pincelar a gema e vou levar no forno pronto pessoal o pãozinho já deu uma crescidinha aqui ó e agora eu bati uma gema e eu vou pincelar então a gema em cima dos pãezinhos aqui tá pronto pessoal já tá pincelado e agora vou levar lá no forno por mais ou menos aí uns 35 40 minutos isso depende muito de forno mas é bom que vocês coloquem no forno e fique olhando com a gema e já deu uma olhando tá bom bora lá então pronto pessoal acabei de tirar já o pãozinho aqui do forno eles ficaram assim e eu vou tirar eles agora aqui da forma e colocar num cestinho pronto pessoal já tá prontinho aqui os pãezinhos e eles ficaram assim ó então é isso pessoal se você gostou do vídeo deixa aí então seu joinha se você não é inscrito no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho clica lá que você vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal tá bom pessoal um super beijo no coração de vocês e até mais tchau tchau